A manchete, essa notícia se resume a um erro fatal. Prestem atenção ao que eu vou contar a vocês. Uma família, ela entrou por engano em um condomínio. Nessa família tem um rapaz que é um operador de máquinas. Ele estava dentro do carro e acabou sendo morto por um investigador dentro desse condomínio que ele entrou com a família por engano. Esse policial civil, esse investigador, admitiu que fez o disparo. Vamos ver. Uma família destruída. Foi uma crueldade, sem nenhum motivo nenhum. Ele tirou a vida do meu marido e deixou a gente aqui, dois filhos para me cuidar. O crime aconteceu dentro deste residencial em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Humberto Pedroso Síbia, de 45 anos, levou um tiro no rosto. Ele tinha ido com parentes a um casamento. Humberto voltava para casa em Mauá com parentes, mas decidiu parar para comer alguma coisa. Como não conhecia o local, resolveu seguir alguns carros que entraram neste condomínio, onde pensou que funcionasse um restaurante. Ao perceber que estava errado, fez o retorno para poder sair, mas foi impedido. Segundo testemunhas, um homem parou em frente ao carro, sacou uma arma e mandou todos descerem. Os quatro adultos e uma criança obedeceram a ordem, mas mesmo assim foram ameaçados e Humberto Baleado. Ele falou, não, hoje eu estou com vontade de matar. Aí o cara falou, não, não faz isso. Tentou segurar a arma dele, ele virou e deu um tiro bem aqui na boca do meu cunhado. Meu cunhado caiu no chão. O acusado Márcio Henrique Amaro de Souza foi trazido para esta delegacia, prestou depoimento e liberado. Paulo, cunhado da vítima, diz que a família foi impedida de entrar no distrito e de dar a versão deles da história. A gente não conseguia entrar, ele só pegou o nosso nome e fez o BO do jeito deles lá mesmo. A gente ficou com a versão só deles. O boletim foi registrado como violação de domicílio, resistência, lesão corporal seguida de morte e ameaça. No BO, o investigador disse que Humberto carregava uma mochila e quando saiu do carro, fez que ia pegar alguma coisa. Acreditando ser uma arma, efetuou o disparo. O policial teve a arma apreendida. A corrigidoria da seccional vai investigar o caso. Humberto era operador de máquina e tinha dois filhos. Ele foi enterrado neste cemitério de Mauá. O que mais me machuca, sabe o que é? Porque era um policial. Nossa vida está na mão dos policiais. Agora, como que os policiais podem fazer uma coisa dessa com a gente? A justiça tem que ser feita porque ele não era nenhum bandido. Ele era um trabalhador, ele trabalhava todo dia, de domingo a domingo. Ele não era nenhum bandido para matar ele, para morrer desse jeito.